Boa sensibilidade do jogo hoje, cara! Um minuto! Um minuto! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Deixa pra depois, hein! Deixa pra depois, não! Deixa pra depois, não! Vamos, vamos! Bora, 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 bora! Vamos, vamos, vamos! Vamos, gente! Chamar responsabilidade, gente! Quem tiver que chamar responsabilidade, na hora de tirar lá atrás, vamos tirar, na hora de fazer lá na frente, vamos fazer, pô! Chamar responsabilidade! Tá faltando isso pra nós! A gente aqui, ó! Chamar responsabilidade! Vamos hoje, nós! Chamar responsabilidade pra nós! Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Todo mundo marcando, todo isso! Só boa perda nenhuma! Pode ser, tem que ser nossa, velho! Os caras tem sentido jogar aqui, né? É verdade! Já falamos tudo já, velho! Mudança de postura, né, velho! Esqueci aquilo que passou lá, aquele jogo lá, que já começou a semana toda, é final pra nós, velho! Igualzinho como a gente combinou em Toledo! Pela nossa família, né? Como o professor falou, cara! Pela nossa família, é verdade, velho! Nós estamos aqui não é porque caímos de paraquedas, velho! É porque precisamos, primeiro! E, segundo, é porque nossa família tá lá, velho! Então, vamos doar lá dentro, cara, viu? O máximo! Beleza? O que o Alex falou ali, tamo junto, é lá dentro! Vamos! 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 Amém! Dade-se da square supremo marinha, E vou fazer respetação, Paribas no Maio, problème, ave-me, lamã-tear, 你說-to-serve! Amém, virão, rapaz, Ready o doch animal, vão frit pads, de Justin, O Carlos, amo! É bom! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 Tchau